Existe mesmo um pré-acordo no plano espiritual, onde uma mãe sabe que o seu filho virá a óbito antes dela? Depende. Pode existir um acordo no seguinte sentido, um acordo quanto à possibilidade disso acontecer. Não um determinismo divino do tipo, obrigatoriamente, seu filho vai sim, queira você ou não queira, ele vai desencarnar antes de você. As possibilidades, as hipóteses. Eu falo isso com relação aos filhos adultos, aqueles que têm uma vida adulta e que, de repente, acabam se envolvendo num acidente, ocorre uma doença, ou uma ocorrência de suicídio. Então, essas ocorrências nas criaturas adultas, nessas circunstâncias, elas estão no campo das possibilidades. Estou falando assim porque, de repente, você tem um espírito que vai reencarnar, e os mentores dizem, olha, ele não vai, ele vai ter uma doença grave, ele vai desencarnar com poucos meses. Então, já se sabe que aquele espírito não vai resistir. Aquilo ali está na circunstância do próprio processo reencarnatório. Então, nesses, é possível asseverar com mais nitidez de que, realmente, ele vai desencarnar antes da mãe. Mas esses casos outros, em que você tem filhos adultos, que, em função do livre-arbítrio dessas pessoas, eles enveredam por caminhos distintos, aí não é um determinismo da lei. Não existe um pacto prévio. Não existe uma coisa taxativa dizendo, você vai reencarnar e seu filho vai sim, e você queira ou não desencarnar antes de você. Aí, nessas circunstâncias, é dito, a programação é para que aconteça isso, mas isso pode mudar. Ele pode ficar ou pode não ficar. Vai depender daquilo que ele fizer de opção. Ele é, por exemplo, uma pessoa frágil. Você precisa cuidar dele, porque pode ser que ele desencarne pela via do suicídio. Não sabemos se ele vai resistir. Ele está disposto a não desencarnar pelo suicídio. Mas ele vai lidar com experiências bastante traumáticas. E nós temos dúvidas se ele vai realmente resistir a esses traumas e vai sobreviver a tudo isso, ou se ele vai desistir no meio das provas e vai ter depois que repetir a mesma experiência. Então, você vai, cuide dele, ele vai dar sinais desde cedo de que ele é frágil, para que você cuide e prepare seu coração. Vamos lhe oferecer uma fé, para que você consiga segurar esse trauma desse processo. Vamos colocar fulano e fulana para ser seus apoios, seus arrimos na hora que isso possivelmente aconteça. E vamos trabalhar para que não ocorra. Mas um determinismo divino não existe. Existe uma programação, uma possibilidade que isso aconteça. Nós não temos um único futuro traçado. Existem várias opções. E os Espíritos, às vezes, apresentam várias dessas. Ou seja, não sei para onde ele vai entrar. Mas saibam todos que nós faremos todo o possível para que o nosso companheiro enverede pelo caminho, que é o mais correto.